Braço cruzado, controlando a postura, pisando o quadril, subi a barna de cima, tirei o quadril, um, vou finalizar, vou cruzar agora a mão, troco a pegada, venho abraçando a coxa dele, vou tirar a perna, colo bem no quadril dele a perna, fazendo como um pêndulo aqui, tirei, subi lá, contra cima, braço cruzado, lateral aposta, um, dois, tirei o quadril, um, troco a pegada, segurei a coxa, vou usar a perna com um pêndulo aqui, ó, um, subi lá, faz perna.